Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. STJ manda soltar mulher que furtou alimentos para saciar a fome. Mantida a condenação do Grêmio por acidente com o torcedor durante comemoração em arquibancada. E mais, plano de saúde deve pagar remédio com importação excepcional autorizada. O STJ Notícias começa agora. Vamos ver algumas das mais importantes decisões da corte da última semana. Entre elas, em julgamento de embargos de divergência, a terceira sessão definiu que a apreensão de pequena quantidade de munição por si só não implica atipicidade da conduta. Quem explica é a repórter Jéssica Castro. A terceira sessão do STJ estabeleceu que a apreensão de pequena quantidade de munição de uso restrito, desacompanhada da arma, não leva necessariamente ao reconhecimento de atipicidade da conduta. Com esse entendimento, o colegiado deu provimento a recurso interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina para reformar a córdão da sexta turma, que ao manter a condenação de um réu por tráfico e associação para o tráfico, o absolveu da acusação de posse ilegal de munição de uso restrito, devido à pequena quantidade apreendida. Nos embargos de divergência, o Ministério Público citou o precedente da quinta turma, que considerou impossível aplicar o princípio da insignificância à conduta de possuir ilegalmente pequena quantidade de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, no contexto de condenação simultânea pelo crime de tráfico de drogas. O relator, ministro Joel Ilan Paciornik, lembrou que para a jurisprudência do STJ, a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório, munição ou artefato explosivo é suficiente para a configuração dos delitos previstos na legislação, sendo dispensável a comprovação do potencial lesivo. Mas ele destacou que o Supremo Tribunal Federal passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em hipóteses excepcionalíssimas, quando apreendidas pequenas quantidades de munição, desde que desacompanhadas da arma. Por maioria, os ministros da terceira sessão acompanharam o relator e consideraram que as peculiaridades de cada caso devem ser analisadas a fim de se aferir à presença dos elementos que permitem a aplicação do princípio da insignificância. O ministro Joel Ilan Paciornik também foi relator de outro caso e mandou soltar uma moradora de rua de São Paulo que furtou alimentos de um mercado, avaliados em R$ 21,69. Ela estava presa desde o dia 29 de setembro. A mulher desempregada, que mora nas ruas de São Paulo há mais de 10 anos, foi presa em flagrante após furtar dois pacotes de macarrão instantâneo, dois refrigerantes e um refresco em pó. Ao converter a prisão em preventiva, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que, como a acusada já havia cometido outros crimes, a reincidência impediria a aplicação do princípio da insignificância e afastaria a possibilidade de liberdade provisória. A Defensoria Pública de São Paulo, então, impetrou habeas corpus no STJ. Ao analisar o caso, o relator ministro Joel Ilan Paciornik apontou que, de fato, a jurisprudência da corte entende que a habitualidade na prática de delitos, mesmo que irrelevantes, afasta a incidência da insignificância. Entretanto, ele ponderou que há situações em que o grau de lesão ao bem jurídico tutelado pela lei penal é tão pequeno que não se poderia negar a incidência do princípio. Com base no princípio da insignificância, o ministro concedeu de ofício o habeas corpus, trancou a ação penal e determinou a soltura da mulher. Professores de universidades federais têm de voltar ao início da carreira depois da troca de instituição. A decisão é da primeira turma. A primeira turma julgou o recurso especial da Universidade Federal do Rio Grande do Sul contra a decisão judicial do Tribunal Regional Federal da Quarta Região sobre a progressão funcional de professores de instituições federais. Por unanimidade, o colegiado firmou o seguinte entendimento. Integrantes da carreira de professor de magistério superior não podem transitar entre as instituições federais de ensino e manter os benefícios e as progressões conquistados no cargo anterior, mesmo que deles se tenham afastado mediante pedido de declaração de vacância, o qual preserva o vínculo entre a administração federal e o servidor aprovado em novo concurso. No caso analisado pelos ministros, um professor, ao entrar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, solicitou a manutenção do enquadramento funcional que havia alcançado depois de exercer o cargo em outras três universidades federais. O pedido chegou a ser deferido, mas oito meses depois, a universidade tornou a decisão sem efeito e enquadrou o professor na classe inicial da carreira. O servidor ajuizou a ação contra a decisão da universidade. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, porque para o juiz, a posse de novo cargo em outra universidade caracteriza novo vínculo. A decisão foi reformada no TRF4 por considerar que o vínculo iniciado em uma instituição tem continuidade na seguinte. No STJ, o ministro Sérgio Cuquina, relator, afirmou que a existência de uma carreira de magistério superior não significa que os docentes possam transitar entre diversas instituições federais de ensino, mantendo as vantagens adquiridas na instituição anterior. O ministro destacou que o artigo 6º da Lei nº 12.772, de 2012, não autoriza tal continuidade em cargos distintos, pois o dispositivo se limitou a regular a passagem inicial dos servidores para a carreira de magistério superior, então estruturada. Sérgio Cuquina ainda acrescentou que o entendimento de que as vantagens adquiridas anteriormente não são pessoais, mas vinculadas ao cargo exercido, está em harmonia com a jurisprudência do STJ. Seguindo esse entendimento, a primeira turma deu provimento ao Recurso Especial da Universidade Federal Gaúcha. E na terceira turma, os ministros decidiram que plano de saúde deve custear remédios sem registro na Anvisa, mas com importação autorizada. Ao fazer a distinção entre o caso sob análise e o tema 990 dos recursos repetitivos, a terceira turma do STJ decidiu que uma operadora de plano de saúde arque com a importação do medicamento Tepadina para tratamento de câncer. A medicação, apesar de ainda não ser registrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, teve a importação autorizada em caráter excepcional pela própria agência. O pedido de fornecimento do medicamento prescrito pelo médico da beneficiária do plano foi julgado procedente em primeiro grau, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo, após o julgamento do tema 990 pelo STJ, aplicou o precedente qualificado e entendeu ser legítima a negativa de cobertura pela operadora, pois o produto não tem registro na Anvisa. De acordo com a tese firmada pela segunda sessão, ao julgar o tema 990, as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa. Mas, ao analisar o recurso especial da beneficiária, a relatora, ministra Nancy Andrigue, apontou que o medicamento Tepadina, embora ainda não registrado, recebeu permissão excepcional da Anvisa para ser importado, afastando qualquer dúvida sobre a segurança do medicamento e excluindo a ilicitude de sua aquisição. Ao dar provimento ao recurso especial e restabelecer a sentença de primeiro grau, a terceira turma entendeu que a importação excepcional não substitui o registro do medicamento, mas a autorização dada pela Anvisa evidencia a segurança sanitária do fármaco, pois pressupõe que houve a análise da autarquia em relação à sua validade e eficácia. A terceira turma também entendeu que ex-sócio que assinou como devedor solidário responde por dívida mesmo após o prazo de dois anos. O colegiado afirmou um entendimento de que a assinatura de ex-sócio como devedor solidário em cédula de crédito bancário, o CCB, representa uma obrigação de caráter subjetivo e pode levar a sua responsabilização pelo pagamento da respectiva dívida, mesmo após o prazo de dois anos contado da data em que deixou a sociedade empresarial. No caso julgado, uma empresa de materiais de construção emitiu uma cédula de crédito bancário que contou com a assinatura da ex-sócia e de outro na condição de devedores solidários. Como as prestações deixaram de ser pagas, o banco credor moveu a ação de execução contra eles. A ins-sócia requereu sua exclusão do polo passivo, o que foi negado em primeiro grau. O Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a ilegitimidade passiva da executada em razão de ter transcorrido o prazo de dois anos previsto no Código Civil. O banco interpôs recurso especial no STJ. A relatora ministra Nancy Andrigui afirmou, entre outras coisas, que o prazo de dois anos se restringe às obrigações que o sedente das cotas possuía na qualidade de sócio decorrentes do contrato social e transmitidas ao sessionário, não estando compreendidas na hipótese as obrigações de caráter subjetivo do sócio resultantes do exercício de sua autonomia privada ou da prática de ato ilícito. Desta forma, por unanimidade, a terceira turma deu provimento ao recurso especial interposto pelo banco e manteve a inclusão da ex-sócia no polo passivo da ação de execução do título extrajudicial. Já a quarta turma manteve a condenação do time do Grêmio por acidente com o torcedor durante uma comemoração na arquibancada do estádio. Entenda o caso. Por unanimidade, os ministros da quarta turma do STJ negaram o provimento ao agravo interno e mantiveram o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A decisão condenou o Grêmio Futebol Porto Alegrense a indenizar por danos morais em R$ 8 mil um torcedor que se machucou durante a comemoração da torcida em jogo na Arena do Grêmio, na capital gaúcha. Além do clube, a empresa gestora do estádio e a empresa responsável pela construção foram condenadas solidariamente. O acidente foi em 2013 em um jogo pela Libertadores da América. O torcedor estava no setor das arquibancadas, onde costuma ficar a torcida do Grêmio. Depois de um dos gols do time, os gremistas fizeram a avalanche, tradicional comemoração no estádio. Foi quando a grade de proteção cedeu, lançando pessoas no fosso da Arena. Por causa dos ferimentos, o torcedor do caso julgado ficou afastado do trabalho durante 10 dias e ele recorreu à justiça. A condenação por danos morais foi fixada em primeiro grau e mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que entendeu que a falta de segurança colocou em risco a integridade física dos torcedores. Em recurso especial no STJ, o Grêmio sustentou a inexistência de nexo causal entre o acidente e a participação no jogo, já que o episódio teria sido causado exclusivamente pela imprudência dos torcedores. O ministro Luiz Felipe Salomão, relator do recurso, apontou que o Tribunal Gaúcho concluiu pela responsabilidade dos réus e entendeu não haver culpa exclusiva das vítimas, especialmente porque o movimento da avalanche era conhecido, tanto que o projeto arquitetônico daquele setor do estádio foi elaborado para permitir esse tipo de comemoração. Por fim, para o magistrado, o acolhimento do recurso exigiria análise das provas do processo, o que é vedado em recurso especial pela súmula 7 do STJ. O colegiado também definiu que o Ministério Público não tem legitimidade para questionar cobrança de taxa por associação de moradores. Por entender que se trata de interesse iminentemente privado, a quarta turma afastou a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública com o objetivo de questionar taxa supostamente abusiva cobrada por associação de moradores. Como consequência, o colegiado manteve a extinção do processo no qual o Ministério Público de Minas Gerais alegava que uma associação estaria cobrando dos moradores por serviços que já eram prestados pelo poder público, como capinagem, limpeza de rua e segurança. Em recurso especial ao STJ, o Ministério Público sustentou que a sua legitimidade para propor a ação seria decorrente não só do interesse da coletividade de moradores atingidos pela cobrança, mas também da existência de multiplicidade de ações sobre o mesmo tema, o que justificaria a intervenção para pacificar a controvérsia. O relator do recurso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, apontou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, o Ministério Público mineiro possui legitimidade para promover a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, mesmo os de natureza disponível, desde que o interesse jurídico tutelado tenha relevante caráter social. Porém, o ministro concluiu que, no caso dos autos, não se busca defender bens ou valores essenciais à sociedade, nem se pretende tutelar o direito de indivíduos considerados vulneráveis. Portanto, o Ministério Público não é dotado de legitimidade para ajuizar a ação civil pública visando a defesa do direito do proprietário de não pagar taxa cobrada por associação de moradores, em razão da ausência de relevante interesse social, devendo, portanto, ser mantida a extinção do processo por carência de ação. Desta forma, a quarta turma negou o provimento ao recurso especial do Ministério Público. O Conselho Nacional de Justiça publicou uma recomendação para que tribunais de justiça de todo o país divulguem nas páginas oficiais e nos mandados judiciais campanha contra a violência infantil, incluindo os canais de comunicação para denúncia. É uma forma de tentar coibir os casos de agressões e mortes violentas sofridas por crianças e adolescentes. É isso. O STJ Notícias fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do tribunal nas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. Até a próxima semana. Tchau, tchau!